Forró, esquema preferido Pra tocar o seu porão O Wilson divulga sonhos O original trabalha Divulgando são as melhores Chega a madrugada e estou só No coração vazio e tanto dó Me lembro dos teus olhos lindos e negros A sua boca me chamando de meu nego É porque você se foi Me deixou na solidão aqui sozinho Partiu sem me dizer o oi Solutário e eu me encontro aqui tão só Apaixonado, desesperado E essa saudade dói no peito por você Volte amor por teu aconchego Volte para os braços do teu nego Volte amor por teu aconchego Volte para os braços do teu nego Volte amor por teu aconchego Sucesso também Chama Volte amor por teu aconchego Volte amor por teu aconchego Volte amor por meu capó São vazio e tanto nó Lembro dos teus olhos lindos e negros A sua boca me chamando de meu negro Então por que você se foi E me deixou aqui sozinho Partiu sem me dizer o oi Solitário eu me encontro aqui tão só Apaixonado, desesperado E essa saudade dói no peito por você Volte amor por teu aconchego Volte para os braços do teu nego Volte amor por teu aconchego Volte para os braços do teu nego Volte amor Volte para os braços do teu nego Volte para os braços do teu nego Volte para os braços do teu nego Sorró, esquema preferido O Wilson divulga sonhos O original da Bahia Divulgando o som Para tocar seu coração Eu não sei mais O que fazer Pra conquistar você Eu faço tudo Por esse amor Por você Te perder É ruim demais Não sou capaz De viver Assim na soledão Estou sofrendo tanto Só você não vê Choro de saudades Vem me ver Estou aqui tão só É tão difícil esquecer Esse amor Esse amor Meu coração Vá pra tocar seu coração Pra falar de amor Estou sofrendo tanto Só você não vê Choro de saudades Vem me ver Estou aqui tão só É tão difícil esquecer esse amor Meu coração não suporta essa dor Posso morrer se você não voltar Quero te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Oh, 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 é O original daia Divulgando o som azul Chegou na balada Todo mundo tá dançando Todo mundo se pegando Vamos ver o que vai dar Eu que não sou besta Eu também vou entrar no meio Vou pegar uma gatinha Chamá-la pra dançar Chama o garçom Fantaseiro bem Hoje a dor que é nossa Baby, quem quiser Chama o som Fantaseiro cachaça Hoje promete Hoje vai ser massa Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Pega o uísque Red Bull Tem que limbo a dica Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Pega o uísque Red Bull Tem que limbo a dica Chegou na balada Todo mundo tá dançando Todo mundo se pegando Vamos ver o que vai dar Eu que não sou besta Eu também vou entrar no meio Vou pegar uma gatinha Chamá-la pra dançar Chama o garçom Fantaseiro bem Hoje a dor que é nossa Baby, quem quiser Chama o garçom Fantaseiro cachaça Hoje promete Hoje vai ser massa Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Pega o uísque Red Bull Tem que limbo a dica Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Pega o uísque Red Bull Tem que limbo a dica Olha o gassinho Pega o uísque Red Bull Nas cachaça e meu filho De novo Pra dançar e curtir Ao vivo Forróis, queima preferido Pisa em mim Pode pisar O uísque Red Bull Mas eu nunca vou deixar De te amar Divulgando som O uísque Red Bull Alô meu amigo Céssinho Orião Bora meu brother Alô Bondele Ferreira Amigo Vodão, hein Sei que você não gosta de mim Mas pra ter o teu amor Eu vou lutar até o fim Te amo demais Não sei te esquecer Eu não tenho culpa Se o meu coração gosta de você Sei que você fala De mim pra todo mundo Que eu não presto Que eu sou um vagabundo Pisa em mim Pode pisar Mas eu nunca vou deixar De te amar Pisa em mim Pode pisar Mas eu nunca vou deixar De te amar Sei que você não gosta de mim Mas pra ter o teu amor Eu vou lutar até o fim Te amo demais Não sei te esquecer Eu não tenho culpa Se o meu coração gosta de você Sei que você fala De mim pra todo mundo Que eu não presto Que eu sou um vagabundo Pisa em mim Pode pisar Mas eu nunca vou deixar De te amar Pisa em mim Pode pisar Mas eu nunca vou deixar De te amar Pisa em mim 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 É venenosa, não dá mole não Ela vem chegando com jeitinho sensual E não fica esperto, o cara passa mal Eu não quero ela, que fique pra você Eu não quero ela, que fique pra você Cuidado meu amigo pra você não se perder Cuidado meu amigo pra você não se perder É venenosa É venenosa Venenosa Você É venenosa Essa menina é venenosa Venenosa Você Cuidado com essa mulher Alô Fábio Garotão Chega mais, chega mais Deixa comigo meu irmão É esquema preferido Esporrogarotos.com Ela é uma loucura com sessura de mulher Quando ela passa Todo homem quer Se faz de santinha, mas ela não é não Chega de mansinho pra roubar seu coração Chega bonitinha, mas ela é manhosa Cuidado com ela que essa mina é venenosa 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 Você Cuidado com essa mulher Venenosa 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 Você Cuidado com essa mulher Se eu vai Cuidado meu amigo com a situação Essa venenosa não dá mole não Ela vai chegando com jeitinho sexual Se não ficar esperto O cara passa mal Eu não quero ela Que fique pra você Eu não quero ela Que fique pra você Cuidado meu amigo Pra você não se perder Cuidado meu amigo Pra você não se perder Vai Venenosa 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 Você Cuidado com essa mulher Venenosa 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 Você Cuidado com essa mulher Casca Ligado meu amigo Paulo Rodrigues Forró Esquema preferido pelo convite Meu irmão Tamo junto Falou foto Tamo junto Falou 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 Esquema Preferido Pra falar De amor Falar De amor Falar De amor O Yusão Divulgações O original da Bahia Divulgando Somos Melhores É tanta Solidão Não cabe No coração Foi o esquema preferido Esquema preferido Porra Esquema preferido Tem de paixão, é ser de sentimento, que deu no coração Um dia você vai entender, o quanto amo você Ficar sozinho sem te não dar, entenda que eu nasci pra te amar Entenda que eu nasci pra te amar Sei que não acabou, veja como estou É tanta solidão, não cabe no coração Sei que não acabou, veja como estou É tanta solidão, não cabe no coração Não cabe no coração Quero ser feliz juntinho com você Não importa o que vão dizer Sucesso, vou convidar aqui meu amigo Alex Fontenelle Sucesso meu rei, canta comigo Simbora meu parceiro Paulinho Rodrigues Porró esquema preferido Alex Fontenelle Tocando em seu coração Um dia você vai entender, o quanto amo você Ficar sozinho sem te não dar, entenda que eu nasci pra te amar Entenda que eu nasci pra te amar Sei que não acabou, veja como estou É tanta solidão, não cabe no coração Sei que não acabou, veja como estou É tanta solidão, não cabe no coração Não cabe no coração Quero ser feliz juntinho com você E não importa o que vão dizer Forró esquema preferido Alex Fontenelle Obrigado meu rei, tamo junto Valeu meu parceiro Paulinho Rodrigues Satisfação imensa em participar dessa canção com você, meu querido E vem se apaixonar Forró do macho véi, quebrando tudo O Wilson divulga sonhos Um original da Bahia Divulgando som as melhores Yeah Passo a noite em claro Quando penso em você, amor O dia amanhece Continuo a te esperar Te ligo e você não atende Te mando um oi e você não responde Será onde você está Eu aguento tanta solidão Vou morrer de tanta paixão Aguenta coração Cadê você? Cadê você? Onde estás? Estou aqui A te esperar Onde você foi? Me mande um oi Quero pra nós dois Vamos recomeçar Cadê você? Onde estás? Onde estás? Estou aqui A te esperar Onde você foi? Me mande um oi Quero pra nós dois Vamos recomeçar E pra cantar comigo, meu amigo Tiago Jônica, TJ Para, deixa comigo o Paulo Rodrigues, roda o macho, vai Tá junto Para com ele Faça a noite em paro Quando penso em você, amor O dia amanhece Continuo a te esperar Te ligo, você não atende Te mando oi, você não responde Será onde você está Não aguento tanta solidão Vou morrer de tanta paixão Aguinto o coração Cadê você? Onde estás? Estou aqui a te esperar Onde se foi? Me manda um oi Quero pra nós dois Vamos recomeçar Cadê você? Onde estás? Estou aqui a te esperar Onde se foi? Me manda um oi Quero pra nós dois Vamos recomeçar Valeu, Paulo Rodrigues Forró do macho, vai Claro que tamo junto Valeu, Tiago Jônica Tamo junto Se bom Paulo Rodrigues Forró do macho velho Fala, moça Conheçam divulgações É o foco do macho velho Divulgando som as melhores Vai, vai Essa mesma apaixonada Nosso amor começou Com jeito inesperado Naquele instante tudo mudou Fiquei apaixonado Por seu olhar tão brilhante Por seu sorriso apaixonante É tanto amor, tanto sentimento Te quero a todo momento Você me conquistou E agora apaixonado estou Você me conquistou E sou louco pelo seu amor Você me conquistou E agora apaixonado estou Você me conquistou E sou louco pelo seu amor Alô, Roger Bora, papai Sucesso, hein Uh É o forró do macho velho Ao vivo Vai Essa foi o começo Vai Do jeito inesperado Naquele instante tudo mudou Fiquei apaixonado Por seu olhar tão brilhante Por seu sorriso apaixonante É tanto amor, tanto sentimento Te quero a todo momento Você me conquistou E agora apaixonado estou Você me conquistou E sou louco pelo seu Como é que é? Você me conquistou E agora apaixonado estou Você me conquistou E sou louco pelo seu amor Você me conquistou E agora apaixonado estou Você me conquistou E agora apaixonado estou Você me conquistou, e agora apaixonado estou Você me conquistou Ao vivo pra você Pra se apaixonar Forró do Macho Véi, quebrando tudo Wilson Divulgações, o original da Bahia Divulgando só as melhores Paulo Rodrigues! Forró do Macho Véi! Vai! Assim comigo, ó A noite passada, ganhei com você Sabei que estava ao meu lado Você estava linda, vestido bordado E eu louco apaixonado Eu estou louco apaixonado E agora o que eu vou fazer Eu te quero do meu lado Como diz o ditado Que ama sempre corre atrás Quero estar ao seu lado Porque eu te quero muito mais Eu vou Acordar te ver aqui do meu lado Estou Estou muito apaixonado Eu sou O homem da sua vida Estou Estou no peito sem saída Oh, 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 oh Ao meu lado, você estava linda, vestido fordado, e eu louco apaixonado. Como diz o ditado, quem ama sempre corre atrás, Quero estar ao seu lado, porque eu te quero muito mais. Eu vou acordar de ver aqui do meu lado, Estou, estou muito apaixonado, Eu sou, o homem da sua vida, Estou, estou num beco sem saída, Pra você se apaixonar. Ué, paixão! Vai rolar o piseiro, as meninas enlouquecem Ao som do paredão, todo mundo desce Sai pro rolê, tem que ter hora pra voltar Dançar o piseiro até o dia variar Vai rolar o piseiro, as meninas enlouquecem Ao som do paredão, todo mundo desce Sai pro rolê, tem que ter hora pra voltar Dançar o piseiro até o dia variar Agora desce, 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 desce É som do paredão, todo mundo desce Agora desce, desce, desce É som do paredão, todo mundo Agora desce, 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 desce É som do paredão, todo mundo desce Agora desce, 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 desce As meninas enlouquecem Vai rolar o piseiro, as meninas enlouquecem Olha o som do paredão, todo mundo desce Sai pro rolê, tem hora pra montar Dançar os piseiros até o dia variar Vai rolar o piseiro, as meninas enlouquecem Olha o som do paredão, todo mundo desce Sai pro rolê, tem hora pra montar Dançar os piseiros até o dia variar Agora desce, 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 desce É o som do paredão, todo mundo desce Desce, desce, desce É o som do paredão, todo mundo desce Agora desce, desce, desce É o som do paredão, todo mundo desce Agora desce, 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 desce Até o chão Agora desce, vai Desce, dois, desce É o som do paredão, todo mundo desce Agora desce, 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 desce Agora desce, chão Desce, desce Até solta os paredões, as meninas enlouquecem Desce, desce, desce As meninas enlouquecem Dois pra lá, dois pra cá E do piseiro, vai, vamos, chão Forró esquema preferido E é fizeram o que tu quer O Yunson Divulgações O original da Bahia Divulgando só as meninas Fim de semana chegou Eu quero mais é curtir Sair com a galera Eu quero me divertir Sexta-feira chegou Eu quero mais é curtir Sair com a galera Eu quero me divertir Sair pra balada é conhecer a tua gatinha Eu quero, 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 bota pra quebrar Tô na zoeira, tô achando bom Essa menina vai descendo até o chão Sair pra balada é conhecer a tua gatinha Eu quero, 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 bota pra quebrar Tô na zoeira, tô achando bom Essa menina vai descendo até o chão Oh, oh, ah, ah Essa menina tava tanto pra quebrar Oh, oh, ah, ah Essa menina quebra, cabra sem parar Oh, oh, ah, ah Essa menina tá voltando pra quebrar Oh, oh, ah, ah É o esquema preferido Yeah Fim de semana chegou Eu quero mais é curtir Sair com a galera Eu quero me divertir Sexta-feira chegou Eu quero mais é curtir Sair com a galera Eu quero me divertir Sair pra balada é conhecer a tua gatinha Eu quero, 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 bota pra quebrar Tô na zoeira, tô achando bom Essa menina vai descer até o chão Oh, oh, ah, ah Essa menina tá voltando pra quebrar Oh, oh, ah, ah, ah Essa menina quebra, quebra sem parar Oh, oh, ah, ah Essa menina tá voltando pra quebrar Oh, oh, ah, ah Forró esquema Essa menina vai descer até o chão Pra falar de amor Pra tocar o seu coração E com quem são as melhores Alô, Gisele e Bebeiros Canta comigo, vai Vamos embora, Paulinho Essa é pra você se apaixonar Sei que não é fácil Conviver com a dor É inevitável O meu coração parece optar E tanto amor Sei que já é tarde Mas não vou desistir De você ser minha Ser minha rainha Me deu uma chance pra eu te provar Não deixe esse amor se acabar Foi você Que me abandonou E agora Fica correndo atrás do meu amor Também Está difícil pra mim Mas vou seguir em frente Com minha vida assim Sem ninguém Sem você Perto de mim Alô, Paulinho Palavra, esquema preferido Tamo junto, Gisele e Bebeiros É sucesso, hein Pra lastar Seu coração Sei que não é fácil Com o homem vem com a dor É inevitável O meu coração parece palpitar E tanto amor Sei que já é tarde Mas não vou desistir Mas não vou desistir De você ser minha Ser minha rainha Me deu uma chance pra eu te provar Não deixe Esse amor se acabar Foi você Que me abandonou E agora Fica correndo atrás do meu amor Também Está difícil pra mim Mas vou seguir em frente Com minha vida assim Sem ninguém Sem você Perto de mim Sem ninguém Sem você Perto de mim Sem ninguém Sem você Perto de mim Alô, Paulinho Alô, Gisele Alô, esquema preferido Pra lascar seu coração Vem se apaixonar, vem Vem O Inção Divulga O Inção Divulga O original da Bahia Bota, bota, bota... Tá boiêêêê! Forró, esquema preferido E o pancadão do Paulinha Tá boiynhâ Todo junto Conta a história dessa mina aí, macho velho Essa mina quando ela mexe, essa mina quando ela desce Todo mundo paga pau, seu jeitinho sensual Chega no piseiro, botando pra voer, eita mina boa, bota pra f*** O quero é você, dançar agarradinho, comigo bebê Eu tô pirado, no seu rebolado, shortinho colado, bota pra voer Menina debochada, desce até o chão, gosta de ter frevo, dá no meu colchão Oh, essa mina é um terror Oh, vai, vai, vai Oh, essa mina é um tesão Oh, vem, vem, pra revoada no colchão Coragem ouvida E é o pancadão do Paulinha no piseiro Esquina preferia, jute e mistura A URN divulgações Bota-se pra tocar nos paredões de todo o Brasil, véi Essa mina quando ela mexe, essa mina quando ela desce Todo mundo paga pau, seu jeitinho sensual Chega no piseiro, botando pra voer, eita mina boa, bota pra f*** Eu quero é você, dançar agarradinho, comigo bebê Eu estou pirado, no seu rebolado, shortinho colado, bota pra voer Menina debochada, desce até o chão, mais tarde tem frevo, lá no meu colchão Oh, essa mina é um tesão Oh, essa mina é um tesão Oh, vem, vem, pra revoada no colchão Oh, essa mina é um tesão Oh, vem, vem, pra revoada no colchão Valeu, Paulião! Esquina preferia Tamo junto Pão pegando bolinha Pão pegando bolinha Pão pegando bolinha Ao vivo Forró Esquema preferido O Wilson divulga sonhos O original da Bahia Divulgando suas boas É paixão demais, hein? Doce e uma! Eu tive um sonho com você Parecia tão real Foi quando eu beijei você No maior astral Você é do interior Você tava carente Eu me apaixonei por você Agora estou aqui Sonhando, acordado, esperando por ti Sei que o nome da bola Só me joga fora Não faz isso comigo, não Você é do interior Te dou maior valor Você é minha paixão Sei que o nome da bola Só me joga fora Não faz isso comigo, não Você é do interior Te dou maior valor Você é minha paixão Eu tive um sonho com você Parecia tão real Foi quando eu beijei você Maior astral Forró esquema preferido Falando de amor Se a do interior Você é do interior Você tava carente Eu me apaixonei por você Agora estou aqui Sonhando, acordado, esperando por ti Sei que o nome da bola Só me joga fora Não faz isso comigo, não Você é do interior Te dou maior valor, você é minha paixão Sei que não me dá bola, só me joga fora Não faz isso comigo não Você é do Dario, te dou maior valor Você é minha paixão Posso apaixonar pra falar de amor Vou com a senhora Sorró esquema preferido Saudade mãe Te amo Wilson divulga sonhos O original da Bahia Divulgando só as melhores Sei que é difícil aceitar a dor Mas ela está com Deus ao lado do Senhor Ela cumpriu aqui a sua missão Deixou um legado de coração Deus levou para aliviar a dor Obrigado minha amazinha querida A senhora faz parte da minha vida Onde estiver estou com saudade Onde estiver estou com saudade Sei que um dia vamos nos encontrar Te dá um abraço dizer que te amo Oh 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 E pra sempre vamos nos amar, poesia, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, te amo. E pra sempre vamos nos encontrar, te dar um abraço e dizer que te amo, poesia. Pesia, poesia, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor. Sofri, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. E pra sempre vamos nos amar, poesia, que saudade estou, choro muito não aguento essa dor, é só Deus pra nos confortar. Música Sorró, esquema preferido. Alô mulherada, esta é pra todas vocês. Vamos embora. Wilson divulga só em todos, um original da Bahia, divulgando só as melhores. Oh, 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 yeah. Quem disse que mulher não gosta de beber cachaça, todo fim de semana, ela tá na praça, lá no bar do seu Zé. Tem picada à toa, quando começa a beber, diz que está à toa, querem se divertir, querem viver a vida. Saí pra tomar uma, saí com as amigas. Agora eu vou falar o que elas vão beber. Não se assulte, eu vou contar pra você. Agora eu vou falar o que elas vão beber. Não se assulte, eu vou contar pra você. Bebem cachaça, tequila com limão. Bebem uísque e Red Bull. A caipirinha sei que não pode faltar. Bebem até cair, cair e levantar, bebê cair e levantar. Bebe cai, levanta Bebe cai, levanta Quem disse que mulher não gosta de beber cachaça Todo fim de semana, ela tá na praça Lá no bar do seu Zé, tem pingada boa Quando começa a beber, diz que está à toa Querem se divertir, querem viver a vida Saí pra tomar uma, saí com as amigas Agora eu vou falar, o que elas vão beber Luzia, sorteio, vou contar pra você Bebem cachaça, tequilé com limão Bebem uísque e redibu A caipirinha sei que não pode focar Bebem até cair, cair e levanta Bebem cair, levanta, bebem cair Levanta, bebem cair e levanta Bebem cair, bebem cair e levanta Bebem cair e levanta Bebem cair, levanta, bebem cair e levanta Eita mulherada Eu gosto é assim Uou Vou na combinação Bebem cair e levanta, bebem cair e levanta Bebem cair e levanta, bebem cair e levanta Bebem cair e levanta, bebem cair e levanta Bebem cair e levanta, bebem cair e levanta